Mentira, 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 mentira. Fala, fala, fala. Moçada. Fechando mais uma pescaria aí. Agora no período da tarde a gente foi em duas lagoas e teve sucesso nas duas. Muito peixe. E é isso aí. Agora a gente vai em outra lagoa. Vocês vão ver em outro vídeo. Beleza? Vamos ver se tirar um peixão grande lá. Valeu! É. Mas já dá pra ter batido já, se tivesse. Traída, pelo menos. E aí E aí E boa! Ui, cara! Boa, viu? Tô! Cara, é traída boa, viu? Que azar! Não! Tomara que ela não corte minha linha agora. Que eu vou parar o frog na cara dela. Cara, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Munáia, tá? Munáia. Munáia. Ai, tá aí, ó, Filipeau! Ai, cara! Não é a vara certa, velho! Pegou uma encrenca aí, velho! Pegou uma encrenca aí, agora vai. Tá aí, cara, tá aí, cara. Tá aí, cara, tá aí. Tá aí, cara, tá aí. Viu? É munáia. Tá tomando linha aqui, velho. Tá tomando linha aqui, velho. Ah, agora veio pra baixo, cara, do junco aqui. Pega o bobo aqui, ó. Essa vara não vai tirar. Tira o bobo aqui, ó, e vai ali. Tira ele aqui. Ó, ó, tomando linha, cara. Tá, só não estourou a linha. Nossa, o tamanho da traíra, cara! Cara, é grande mesmo, mesmo, mesmo. Isso, então, é grande. Olha o tamanho dessa traíra. Isso. Filipeau. Meu Deus do céu! Olha isso aqui, cara. Meu Deus, velho! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso aqui, cara! Ó, tô tremendo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É na chanta, bonegada, só vim pescar. Meu Deus, velho! Vocês querem bater a isca aí? Queremos! Meu Deus, cara! Meu Deus, meu Deus! Vamos medir. 60, 60 euros. Meu Deus! Mas tô tremendo longe. Pega teu peixe. Ó. Vira a foto. Cara, eu... A hora que ela se mexeu, eu vi a lomba dela ali, eu falei, meu Deus, o tamanho da traíra, cara! E ela veio de novo. Viu? E o meu medo era que ela charutasse o frog, porque... Para, para aí. Tá. Não, pode soltar. Tu vai... Ah, tem mais de 4 quilos. Tem mais de 4 quilos. Meu Deus, velho. Deixa eu botar ela na récord. Caralho. Caralho. Ela não é comprida, mas ela é grossa. Meu Deus, velho. Eu quero pescar aqui o dia inteiro. Eu nunca tinha visto. Mas nem eu? Meu recorde fácil? Você saiu da hora de 4 quilos, velho. E eu pegava sempre desse tamanho. Vem pra chapada, gurizada. Vem pra chapada. Eles estão aqui. Viu? E eu não vou mentir pra vocês, gurizada. Esse ponto aqui não era nem ponta de pesca. Digamos assim, não tava no script. É. Exploração. O que que eu falei? Caralho. Ele parou ali. É o meu... Meu Deus, o velho favorito. Ele não sabe o que tem dentro. Meu Deus, gente. O homem, vai. De verdade. Oh, meu Deus. Faltou régua aí. Oh, vai faltar régua mesmo, gente, cara. Passou de 60, velho. Record. Aham. Sim. Esse é de longe. Cara, e a primeira vez ela errou, cara. Meu Deus do céu, velho. Vira o rabo dela. Oh, dá medo. Abre mais a boca dela. E como? Ela não deixa? Mal de grande, né, Pia? Aí, ó. E, ó, limpinha, né, cara? Eu acho que essa daí é a mãe de todas essas. Olha só, velho. Ela é a mãe de todas essas. Galera, ontem eu peguei a de 57 nesse frog. E hoje... Ah, madona. De novo. Olha, cara, como é que não estourou? Como é que não quebrou a vara, cara? Eu achei que ia trincar no meio dessa vara. Vou botar a varinha mais leve. Filma isso aí, mano. Vou botar filmando já. Vamos ver. Aqui, uma fechada. 64 centímetros. Meu Deus, velho. 64 centímetros. Olha, metade escura aqui, ó. Caralho, velho. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Bota o dedo na língua dela pra eu ver se é malabarico. Sério? Esse não é bom, mas só que ele pesa legal também. Vamos ver. 4,5 quilos. 5 quilos. Quase 5 quilos. Deixa eu soltar ali. É, 4,5 quilos. 4,5 quilos. Nossa senhora. Eu nunca tive isso aqui, por favor. Meu Deus. Nossa, esse troféu, cara. Cara, que linda. E a emoção foi maior, que primeiro ela rebojou, no próximo arrebento ela entrou, cara. Olha o tamanho da cabeça. Olha isso, cara. Não. Cara, vamos pôr ela um pouquinho na água. Dá pra ver que não é um bicho refinado, porque a cabeça é bem menor, né? Aqueles cabeção grande. Agora merece molhar, né? Só pela curcudil. Quase foi com o bobo e tudo. Vamos deixar ela aqui um tempinho, galera. Vamos preservar esse peixe aqui. Isso aqui é uma matriz. Cara. Cara. Ai, que fodeu. Capaz que só tem essa também, meu garoto. Foi, Edu. Top. É, pessoal. Quem quiser vir aqui em caçador, já sabe. Fala com o Edu aí que... Meu ré... Cara, 64 centímetros, velho. Eu já peguei de 62,5. Mas gorda desse jeito? Não. Pergunta quem que viu. Pergunta quem que viu. Viu, tu tem... Alguém viu isso? Ou é mais uma mentira? Confirma, Nuno. Auditado pelo Nuno. Eu ganhei campeonato com ela, né? Eu deixei ela mais um ponto aí. Olha isso, cara. Olha o tamanho da cabeça, velho. Olha, velho. Vou falar. É um negócio que não dá pra... O monstro do açude que o Eduardo não sabia se tinha peixe. Que loucura. Se eu largar um centro de lambaria, acontece o que, será? Um centro de lambaria aqui dentro. É uma noite. Não, cara. Mas eu gosto de... Peixe tem que ser bem cuidado. Olha, encher a bota da água. Aí, moçada. A gente ia pescar lambaria. Vamos soltar essa monstra aqui. Meu recorde, 64 centímetros. Acredite ou não. Foi pego numa vara que eu tava pensando no Black Bass. A Ishidae, 16 libras. 5,8. Na Yoshi. E no Monsters E 70 da matadeira. Lançamento. Incrível, galera. Não sei como é que tirou e não trincou no meio essa vara. Olha só na sujeira, cara. Que loucura. Vamos lá soltar? Vamos lá, Matheus. Me acompanha, por favor. Deixa eu pegar mais pra um lado aqui. Não sei como é que eu tava mais no meio. Tá vendo? Um dia. Olha isso. Vamos esperar aqui. Galera. Indescritível a sensação. Tá louco. De não acreditar. 64 centímetros. Olha as cores. Isso aqui, galera, não pode matar nunca um peixe desse. Nem numa propriedade privada. Isso aqui é uma matriz. Quanto ainda um peixe desse vai se reproduzir. Isso aqui, cara, é demais, olha. Demais. Parem de matar, pelo amor de Deus, velho. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha só. Olha só isso aqui. Vamos lá, querido. Tu já deu toda a alegria. Podia dar. E agora tu vai embora. Ai, caramba. Olha isso, cara. Ai, é bonito, hein, Felipe. Show de bola. Que dó de deixar embora, velho. Parabéns, Felipe. Valeu, cara. Vamos lá. Será que eu vou tentar ir atrás de mais? Nem vou tentar mais. Pega e fica. Nem faz mais nada. Nem faz mais nada, velho. Meu Deus do céu. É importante. Não faz mais nada. Ele podeрiles... Não faz mais nada. Obrigado.